Olá galera, beleza? Sou Camão Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje, no vídeo de hoje, hoje eu irei falar, listar, listar, né? Os seis melhores protagonistas dos filmes da Illumination. A Illumination é uma empresa de filmes responsáveis, né? De animações responsáveis por fazer filmes excelentes. É, às vezes, mais ou menos, né? Não é como a voz favorita do 4, né? Enfim. Que fez mesmo a voz favorita, Minion, Sing e outros filmes. E hoje eu irei falar dos seis melhores personagens principais dos filmes da Illumination. Então já deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like, comenta qual é o seu personagem favorito dos filmes da Illumination. Comenta aí, certo? Se você prefere o Gru, se você prefere os próprios Minions, que são os protagonistas do filme Minion de 2015. Comenta aí que eu irei dar um coraçãozinho e curtir o seu comentário. Então, deixa o like e vamos para o vídeo falar dos seis melhores protagonistas dos filmes da Illumination. Então, vamos lá. Galera, vamos falar do primeiro personagem principal de um filme da Illumination. Vamos falar do Jim, o protagonista personagem principal lá do filme Lorex e a Trífola Perdida, lá de 2012. Bom, o Jim, ele tem do Asianos e mora em Washington. Em Washington? Não, Washington é uma cidade que fica nos Estados Unidos, em que ele quer, tipo, sei lá, né? Acho que é ser inventor, não, não, é construir as árvores, é? É um negócio assim, eu não me lembro muito, tipo, tipo, o critério dele, tipo, a história dele no filme, né? É porque eu vi esse filme há muito tempo e não me lembro o que o protagonista queria nesse filme. Mas, ele vai, tipo, as árvores em que o cara aí, né, que, né, tipo, desmatou todas as trífolas árvores, né? Aí, tá a floresta, né, né? Não é uma floresta, num lugar que tinha trífolas perdidas, quer dizer, perdidas não, em que ele desmatou todas elas e construiu uma empresa, tipo, do que ele fez com essas trífolas. Em que ele conhece esse cara, que é um cara velho e que, quando ele era jovem, né, ele conta esse, pro, 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 o melhor, pro protagonista do filme, né? Tipo, quando eu era jovem, eu desmatei todas as trífolas deste lugar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. o filme é muito bom, o protagonista que é o Jim, é muito bom eu acho ele um bom protagonista um bom personagem um bom personagem ele é bom, ele é bom o que vocês acham do Jim de Lorex e a Trífula Perdida comenta aí o que você acha dele o Hop o protagonista do filme Hop Rebelde Sem Páscoa que foi o primeiro filme e a primeira aposta da Illumination em live action foi o primeiro filme da Illumination foi o primeiro live action que a Illumination fez foi o primeiro só que ele acabou não dando muito certo lá em 2011 quando ele foi lançado continuando cara o Hop que é um coelho que tá Páscoa ele é um ele é um coelho rebelde mano que quer conhecer o mundo lá fora que é Nova York ele conhece o mundo lá conhece um um adulto que trabalha em um emprego e aí ele se assusta que tem um coelho na casa dele que é muito engraçado e ele é ele até atrapalha o trabalho do cara eu não eu não me lembro o nome desse cara que o que o Hop conhece eu não me lembro mas pô é tipo tem algumas cenas né tipo dele juntos que são bem legais bem engraçadas em que o Hop atrapalha né o emprego dele o trabalho dele inclusive ele até já viu é né um coelho da Páscoa que quer dizer até um pintinho né que é o ajudante do coelho da Páscoa entregando ovos de Páscoa né quando ele era criança quando ele era pequeno pois é e aí ele fala que esse é o coelho da Páscoa ele é adulto mesmo pois é o Hop como protagonista e personagem principal para a história do filme ele é bom ele é bom e ele é só um coelho rebelde pois é com um coelho rebelde em que depois ela tá aí um cara enfrenta né o vilão do filme que é um pintinho que quer que não quer mais né dar ovos quer dizer entregar ovos de Páscoa chocolate de Páscoa nem nem ovos é ovos sim chocolate de Páscoa para as crianças ele quer entregar minhocas embarulhadas no lugar dos chocolates que é um negócio terrível pelo amor de Deus enfim o vilão meio ruim né pois é e etc e ele viria era também meio que o rei o rei né o dono dos ovos de Páscoa parece um negócio assim não sei o que ele tinha virado no final do filme mas ele é muito bom ele é muito bom o protagonista muito bom os próprios Minions né do filme Minions de 2015 cara os Minions eu vou falar pra vocês eles não são bons protagonistas mas mas eu tô botando eles como bons aqui mas eu tipo eu tô botando eles aqui como bons porque tem algumas partes que eles são engraçados e são bons por exemplo quando o Kevin né que é o Minion do meio né ele tipo salva né os seus amigos o Stuart e o Bobby é da Scarlett que é a vilã do filme em que ele salva ela do em que ela salva em que ele salva todos os Minions sei o que e tal 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 aquilo o Kevin como personagem príncia porque ele até parece que é o protagonista nem parece que é o o Bobby e o Stuart mas é legal legal mas cara eu vou falar a verdade os Minions como protagonistas eu acho mais ou menos não gosto deles como protagonistas eles como capangas ajudantes do Gru eles são incríveis mas quando eles não estão com o Gru eles são burros não sabe o que estão fazendo o Kevin ele é bom o Bob também é o Stuart até é mas eles juntos são muito atrapalhados desastrados burros me desculpa você que é fã dos Minions e gostam e gostam de um filme só deles e desculpa porque eu não gosto de um filme só deles tem algumas cenas que eles são engraçados mas tem outras cenas que não é bem legal então é gente como protagonista funciona não funciona então meio que eles são maus mas tem algumas cenas não pois é mas tá aí os Minions os protagonistas de Sing quem canta sem os males espanta não tem muito esquisito né Sing quem mata sem os males espanta cara eu tô falando de todos os protagonistas que tem nesse filme porque o protagonista do filme não é o Koala o Von Hels não é Von Hels eu esqueci o nome do do nome do ah do cara lá que 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 constrói né um talento de show né de música ele eu esqueci o nome dele eu esqueci o nome dele mas eu esqueci né eu esqueci né em que ele resolve recrutar vários animais né pra cantar no show de talentos né no show de talentos né e tal tem uma elefante esqueci o nome o Johnny o Johnny aquele gorila que cantar bem aqui nesse filme a porquinha também que eu esqueci o nome dela que também cantar bem com seu amigo porco também quer dizer ele não é um porco sujo ele é um porquinho não deu pra entender a piada pois é enfim mas é esses são os protagonistas do filme não é o cara não é não é que coala é o Johnny a aquela porquinha esqueceu o nome é a a elefante e aquele outro porquinho que é o companheiro é isso aí eu falo porquinha elefante porquinha 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 personagens né porque eu vi quer dizer eu nem sei se eu vi sim eu já já vi esse filme uma vez ou não não sei eu não sei se eu já vi não sei eu não sei galera eu não sei se eu já vi esse filme cara eu não sei não sei enfim mas tá aí os protagonistas de sim que são muito bons quando cantam o chuchou do talento são bons protagonistas pois é enfim é o Max o protagonista do filme pets a vida secreta dos bichos ele é um cachorro num filme de cachorro né e tal e cara ele é bom ele é bom galera ele é bom ele é um bom personagem que tipo ele é um cachorro em que a dona dele vai trabalhar e tal e ele fica dentro de casa sozinho e tal sei o que aí depois ele conhece um outro cachorro um outro cachorro que a que a dona dele comprou não comprou né e ele não dá muito certo com ele aí depois acaba que eles se metem em confusão eles né eles acabam entrando em crenca se aventurando por várias aventuras que é que deixa o filme mais legal com o clima de motivação né entre eles que a gente vê né que o ex quer dizer o ex-dono em que o Max leva o Pug o Dug Pug não sei né o Pug até o seu dono só que ele havia falecido e morrido e cara quando o Pug é raptado ele salva pede ajuda e tal e salva pois é então eu acho ele um bom um excelente protagonista do filme Pets eu acho ele bem legal e aí até no segundo também só que eu não vi o segundo filme quem sabe eu posso assistir o segundo filme e fazer vídeo aqui no final também é só você comentar e pedir o que eu faço ou não não sei o último protagonista que eu deixei pro final do vídeo pra eu falar dele no final desse vídeo aqui tem até um dos 6 melhores protagonistas quem que é o 6 melhor protagonista de um filme da Illumination eu tô falando de quem do Gru de meu malvado favorito cara eu acho o Gru incrível porque tipo ele começa sendo um vilão malvado que quer alvar a lua mas depois quando ele vê as meninas amargou a Agnes e a Edith ele começa a gostar dela e deixa esse lado malvado de vilão e decide tipo adotar elas como a filha de como a filha deles quer dizer dele como as filhas dele e pô é muito bom tipo ele deixa de ser vilão pra ser um belíssimo pai nossa ele é incrível eu acho o Gru incrível eu gosto muito do Gru no segundo eu gosto também dele no terceiro eu também gosto agora no quarto eu só vou você ver no meu vídeo sobre meu malvado favorito quadro em que eu falo que filme não é nada bom tem meu vídeo aqui no canal sobre meu malvado favorito quadro é só você achar que você assiste ou é só pesquisar aí no youtube meu malvado favorito quadro que você vai assistir o meu vídeo e a minha opinião sobre meu malvado favorito quadro galera por hoje é só esse foi os meus seis melhores protagonistas dos filmes da illumination em que eu falei ranqueei do que eu acho sobre eles nos filmes da illumination como o personagem principal da história do filme se você gostou concordou comigo ou discordou mas é isso é só comentar deixar o like se inscrever no canal se você não é inscrito e até a próxima tchau tchau